Um cara que até 40 anos de idade estava no anonimato e de repente esse cara está em Harvard palestrando. Um cara que lança dois livros em um país conhecido como um país onde naturalmente, infelizmente, o seu povo não priva pelo conhecimento, não busca o acesso ao conhecimento. E eu consigo vender centenas de milhares de cópias de livros em um país onde o povo não lê. Um cara que palestrou nos continentes do mundo, em todos os estados brasileiros, que foi capa de dezenas de revistas, que passou a ser estudado em TCC, e foi em praticamente todos os grandes programas de televisão do seu país. Hoje é uma das pessoas que mais faz palestras no seu país e que, voltando a lembrar, que até 40 anos de idade estava com uma caixa de isopor vendendo água na praia. Então eu sou a cara do povo brasileiro que persiste, que perdura, que tem fé, que tem garra e que não desiste.